Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Eu vou pro povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Baianá, 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 baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto